Abertura Acredita Nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois não sabem de um amor Se por acaso o ano chegar Ao teu lado não estar Pra te apoiar Te amparar Pois não há nada com o amor Tua família Volta pra ela Tua família Te não te espera Para o teu lado sempre está Tua família Volta pra ela Tua família Te não te espera Para o teu lado Como sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Te não te espera Para o teu lado Tua família 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 Tua família